Que porcaria! E tinha que me acontecer logo agora que tem um jogo de futebol internacional! É o que acontece por andar comprando porcarias de segunda mão! Eu não compro mais nada! Ouro! Papai! Papai! O que foi? Sabia que agora há pouco acabou a luz do cortiço todo? Papai!